E aí turma, boa beleza? Bom dia, tamo por cá Na nossa querida cidade de Igarcia, Alagoas É isso mesmo, hoje é dia 23 de julho de 2024 Tamo dar uma olhadinha aqui na feira das galinhas Vê o movimento, né não? Cuida, água comercial e madeireira pastora Lá em Canafecha do Cipriano Com meu amigo Netinho Pastora Tudo em madeira pra sua construção Premoldado e muito mais É isso aí, bravo, proteção veicular A melhor que há Seu veículo em boas mãos Noel da Cató, a original Tudo em adubo, pra sua propriedade Com o melhor preço Alô Marcão da Hotnet lá na Vila São José Internet com qualidade É Hotnet, cuida Seja o adicinho na tabela na L-115 De segunda a sábado O point é lá, viz Top de verdade, chama É isso aí pessoal, nós temos por cá na cidade de Igarcia Ó pra cá Os capãozão aqui, quantos é os capão, chefe? É de quem? Ah, é de shampoo O shampoo já comprou os grandão aqui, ó Os capãozão bacana Filmando aqui é o shampoo As galinhas de shampoo aqui, ó Olha Tem mais criação aqui na feira, pessoal Estamos na feira de Igarcia Certo? E aqui é sua, irmão? É A partir de quanto aqui? De 35 A partir de 35 reais, olha pessoal Isso aqui é galinha de capoeira E as catutá, não é isso? É Olha aí, ó Tem nada com roda e lã Isso aqui é galinha de capoeira legítima Olha o pezinho dela aqui, ó Essa é aquela que você cozinha e o vizinho fica babando Por quê? Porque tem cheiro, tem qualidade É saborosa Olha pra cá, ó Show de bola Bastante criação aqui na feira, certo? As criações são muito boas Boas de verdade, ó A partir de 35 reais E aqui tem mais duas, uma sorozinha, ó Quanto aqui, chefe? A planta Cinquenta e quarenta Olha, cinquenta reais a sorozinha e a outra quarenta Certo? Olha aí, ó As galinhazinhas bacanas Certo? Olha E aqui tem as criações do shampoo, ó Cuida Vamos olhar aqui o que tem mais aqui, ó Olha Mais uma franguinha aqui na caixa Bora, Dil Primeira Olha É tu aqui, Dil? Não Olha pra cá Galinhazinha boa aqui também Franguinha Eita, cobrando cem contas ali no casal Cobrando cem contas no casal E quando vem galinha, os cabos saem na carreira Vai olhar Só que perdeu a carreira que não era pra vender É isso aí, turma boa Feira das galinhas, rapaz Aqui na cidade de Gaci, ó Hoje é terça-feira Terça-feira nublada Já caiu uma garoa boa Certo? E nós estamos por cá Estamos por cá Mostrando pra você que isso é cultura aqui, rapaz Também, ó Olha, quanto é esse galo? Galo de sessenta Sessenta reais E a franguinha assim, é quanto? A franguinha é vinte, é quarenta, é cinquenta Olha, de todo preço tem De todo preço tem E o frango mais quanto? Quarenta Quarenta reais por trás, trinta e cinco É isso aí Tem de quinze aqui, ó Tem de quinze aqui também na caixa, os pintinhos, né? De quinze aqui Muito bem, olha aí, ó Quinze reais aqui, olha Uma quantidade boa aqui, ó Ah, quinze reais Já vendeu um bocado, né? Muito bem É, nada, obrigado senhor É isso aí, pessoal A feira das galinhas aqui em Gaci Olha pra cá Capão com quatro quilos Olha Só quem tem é shampoo, olha pra cá, olha Capão com quatro quilos Capãozão com quatro quilos, olha E o preço de shampoo? Um miojo de capão com quatro quilos Por cento e trinta, pai Ainda tem o choro Ainda tem o choro, shampoo Quatro quilos, ó Olha aí, ó E é grande mesmo, pessoal Não bota na balança Até eu vou pegar no peso, ó Bota na balança Oxe Dá sorrindo aqui É isso aí, pessoal É pra camararmos os piruzão aqui, ó Certo, olha Essa é a feira das galinhas aqui na Cedia de Gaci, certo? Os piruzão topado Galega, quanto aqui, nego? O peru aí é cem reais Cem reais Olha, franguinho, né? É frango É frango de peru Essa aqui é a realidade, olha A cem reais a unidade Olha aí, ó Os piruzão bacana, rapaz Top de verdade Show de bola E Gaci, Alagoas Cidade de Gaci, vai pra cá Mais outras criações aqui, ó Olha, capãozinho aqui E os caras pra negociando Olha, olha O carro do Wilson já tá aqui cheio Muita criação Filuzão bacana aqui, ó É Chama Galinha boa Ô Zé Zé já tá enchendo na caixa, né Zé? Olha aí, ó As galinhas boas Primeiro ajeitando pra levar pra feira do bairro Brasília, né? É, se Deus quiser É, isso aí Eu passo lá, né? Oi? De vez em quando é que eu passo lá Porque a ceira é... O carro teve um dia que eu cheguei e já tinha oito pessoas filmando e seis pessoas vendendo galinha e cumpri Olha pra cá Fica ruim, né? É, aí fica ruim Essas galinhas aqui, Zé A quanta? Olha Essas aí, Zé Já comprasse hoje, hein? Fui Olha aí A partir de cinquenta, Zé A partir de cinquenta reais, ó Criação boa Que vai tá na feira Lá do bairro Brasília Quinta-feira É isso mesmo Então, quem conhece o Zé aqui, ó É só procurar ele Quem já sabe o endereço do homem, é só ir lá, olha Galinha tem com força É isso aí, pessoal É só pra cá Mais um sanguinho de peru aqui, ó Novo, Zé Olha Feira das Galinhas aqui em Igaci É isso mesmo Em Igaci Tem muita, muita criação, não Mas as que tem, tem umas criaçãozinhas com qualidade, né? Escapãozinho Piru Aqueles piru que a gente mostrou, né? E é isso aí E não se esqueça, Miss Deixa aquele joinha pra fortalecer Somos trinta mil no YouTube É isso mesmo A família tá crescendo Graças ao nosso Senhor Bom Deus Certo? Canal Arte e a vida na roça A pegada é diferente Olha, pra cá Com vontade mesmo Escapãozinho extra aqui, ó A quantos escapãozinhos? É, Zé A conta aqui do rapaz? Ele tá pedindo aí, parece que tá oitenta Oitenta Olha aí, ó Marregodinho todo, ó Olha Olha, pega Olha, um escapãozinho de carne bacana, rapaz Olha aí, ó Os patinhos aqui Tem que ser assim, ó Então tem uns patos aqui, aqui de reais já mudado Um franguinho de peru, é? É Quanto? Cinquenta Cinquenta Olha aí, ó O franguinho de peru, é cinquenta E esse outro vermelho aqui, quanto? Setenta Setenta É isso aí, pessoal Olha aí, ó Feira das Galinhas Agora o capãozinho tá na medida E a galinhazinha, assim? Cinquenta Cinquenta reais também, ó Show de bola Feira das Galinhas na nossa querida Igaci E é isso aí, pessoal Aqui a gente encerra mais um pequeno trabalho aqui Em Igaci, na Feira das Galinhas Que Deus abençoe a todos Até o próximo trabalho Cuida que isso é canal Arte a Vida na Roça Agora somos trinta mil no YouTube Isso aí, pessoal Aqui na Feira de Igaci Com meu amigo Vânio Rei dos Pavão Primeira, Vânio Olha pra cá, ó Os guinézinhos aqui na moda Quantos guiné, Vânio? Esses guinézinhos de trinta e cinco reais Trinta e cinco reais Olha pra cá, ó E as criações aqui, ó As criações aqui eu tenho os frangos de vinte De vinte e cinco Vinte e vinte e cinco Muito bem Os capãozão bons aqui Os capãozão bons é quanto? O galão aqui, ó Sessenta reais Um galo, sessenta Certo Olha, os capãozão bacana de cem reais Olha pra cá, ó É uns bolão É uns bolão, olha aí, ó Show de bola Primeiro é primeiro, olha aí, ó Top de verdade Bichão bonito, olha aí É isso aí, ó Cem reais o capãozão É isso aí, é o nosso amigo Vânio Rei dos Pavão O homem é diferenciado E tá na feira É isso aí Beleza, Dego Obrigado, tamo junto Cuida Cuida Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau